Música 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 Fala ai galerinha beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 5 bombeiros Bom, Tamilo Santos E vamos nessa que já temos um incêndio Incêndio e depósito Partiu velho Pega nosso picapão ai Olha ai, bela viatura hein Saindo aqui do batalhão Nosso novo caminhão de bombeiros Top também hein Olha ai Nossa picape, show hein Bom, vamos nessa Música 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 Quero assistir o vídeo passado Dá uma conferida ai A gente fez esse picapão aqui Só que foi lá no interior Picape branca Música Bem top Música 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 Cadê o fogo Música Música Ah, é fogo em pallet, beleza Que a gente vai apagar rapidinho velho Música 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 Vamos apagar logo aqui né Pra não deixar espalhar Ó, já estou vendo dois pontinhos no mapa mano Vai dar treta velho Cheio de caixota aqui velho Bom Bom Não tem necessidade de evitar acionar o O caminhão não Até porque ele não entra aqui né velho Controlando esse incêndio ai de boas Música Música Ó, os caras já estão aqui que eu estou escutando mano Música 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 Jovem V. No maluco chato doido Beleza Vamo apagar logo nosso incêndio aqui cara Xô Σ Acho que vou ter que pedir um apoio aqui que não tá apagando véio Música O incêndio tá com um material bem inflamável aqui cara Bom, vou tentar mais um pouco aqui Se eu não conseguir, eu peço um apoio aí Acho que a gente dá conta, ó Já tá voltando o incêndio, cara Cara, tá complicado aqui, hein Bom, já solicitei um apoio aí Deslocar uma viatura, uma equipe pra cá Vamos ver, cara Eu não tô conseguindo dar conta, não, aqui Ó, o incêndio, o fogo sempre tá voltando, véi Tá complicado esse incêndio aqui, hein, cara Deixa eu trabalhar aqui pra ele não espalhar, né, véi Esse evento contê-lo aqui nessa parede tá de boa Cadê a viatura? Tá chegando Deixa eu tirar a minha viatura daqui pra liberar espaço, né, véi Bom, a viatura já tá perto que eu já tô ouvindo aí, véi Esse incêndio tá dando um maior trabalho, cara Olha, a viatura já tá aqui na rua já, ó Tomara que eles achem o QTH, né, véi Ih, mano, como é que vocês vão entrar com esse caminhão, véi Nossa, não dá não, mano, precisa entrar com o caminhão, véi Esse cara é barbeiro, véi Tá complicado esse incêndio, hein Deixa eu tentar aqui por cima Tá voltando, cara Ó, parece que eu tô controlando aqui, hein Que trabalho, hein Voltou, putz Ali, ó Bom, pessoal Depois de muito trabalho a gente conseguiu aí apagar esse incêndio A equipe conseguiu chegar aqui pra me dar um apoio Porque tava complicado, mano Ficamos com o combate até o início da noite aqui O incêndio tava se alastrando muito aqui Localzinho complicado, né Enfim Vambora Valeu aí, rapaziada Pelo apoio Vamos regressando pra base Sai de trás, véi Olha, ainda tem um foco ali, véi Deixa eu apagar rapidinho aqui, véi Voltou o incêndio aqui, ó Tô falando, mano Ok Deixa o carrapaziada aí agora Vambora Dá licença, mano Sai de trás, cara Deixa eu passar Ops Foi mal, mano Enfim, pessoal Vambora Dá pra sair Olha isso, mano Eita que essa ocorrência foi complicada, né, mano Um local bem complicado mesmo Enfim, vambora Regressando aí pra base Essa ocorrência Deu trabalho, cara Opa, quase Sai daí, mano Bom, agora vamos atender a ocorrência noturna, né, véi Eita Tá cheia a base, cara As outras viaturas vão votar aí de ocorrências Mano, vocês estão escutando isso, cara Tá rolando um tiroteio aqui fora, véi Olha ali, véi Caraca, véi Nossa, olha o bandidão aí O bandidão foi... Cadê a polícia, mano? Cadê os xerifes? Enfim, né, mano A ocorrência é a polícia aí na frente do batalhão Mas vamos nessa, pessoal Vamos que tem uma ocorrência Um hangar em chamas Eita, mano Partiu minha equipe Tô com minha equipe agora Vamos lá, mano De picape aí Olha, chegou o resgate lá Bora, rapaziada Entra logo, mano Vem, cara Vamos que é pra hoje, véi Olha aí Os paramétricos já chegaram agora Deixa eu marcar aqui onde é isso, cara Ah, é perto Trabalho noturno agora, hein, pessoal Espero que a ocorrência não dê tanto trabalho assim não, né, véi Igual ao primeiro Que além do local ser de difícil acesso Tava complicado pra apagar Enfim, é aqui Ó, já vi as chamas ali, cara Deixa eu dar a volta Acho que a gente dá conta sozinho aí De apagar esse incêndio Ah, tranquilo Agora eu tô com minha equipe aqui, né, véi No começo eu tava sozinho Bora, rapaziada Vamos trabalhar aí, vai Já Olha aí Com a equipe é mais rápido aí Vamos só dar fazer uma visturinha aqui no local Ver se não tem mais focos Um localzinho de reciclagem aqui, né, véi Tranquilo, tranquilo Beleza, bom trabalho aí, rapaziada Vambora Porque essa viatura é linda, hein Ó Parece um boato, hein Bom, o cara vai ficar ali tomando conta da ocorrência, né, mano Sempre fica alguém da equipe, né É, o cara vai ficar ali mesmo, hein Vamos lá Já fomos autorizados aí a voltar pra base Bora A marca do pneu é só seguir Tranquilo, cara E aqui tava de bons pra vir com o caminhão também Regressando aí pra base E tamo prontos pra próxima ocorrência, hein Olha, aquele outro caminhão já saiu pra ocorrência É bom que a gente pega o lugar dele aqui, ó Boa, tamo em três agora Vamos aguardar alguma ocorrência aí Que é mesmo assim que maneiro, hein, véi Mirror Park, Street, Bridge Street Incende residência, pessoal Vambora Incende residência Vamos ver se é longe daqui Tá todo mundo Beleza Ah, tranquilo Dá até pra ir sem marcar no GPS É aqui próximo Esse batalhão aqui é bem localizado, véi Essa viatura é muito boa, véi Boa, tamo chegando Espero que não tenha vítimas, né, véi Finalizar nossa última ocorrência de hoje Fechar a noite aqui esse incêndio aí Opa, a residência é na frente aqui Nossa, pra sede mesmo, hein Bora, rapaziada Vamos logo antes que espalhe ali pro carro Senão já era Deixa eu apagar logo aqui por cima Pra não espalhar tranquilo Ah, já era, véi Vamos dar só uma olhada aqui Tô ouvindo sirenas, véi Tô ouvindo sirenas, véi Ô, Copom Ô, Copom Deslocaram outro veículo aqui, véi QTA, cara QTA, pode ir embora Valeu Nem precisava, né, véi Os caras chegaram aqui QTA, véi Pelo menos precisaram desembarcar Bom Não, cara Sobe aí Esse, mano Tá, vamos dar uma olhada aqui, né Ver se não tem mais focos por aqui Sempre bom fazer aquela vestirinha Ó, churrasqueira Incêndio estranho, né, cara Era mais provável incêndio ser aqui atrás, né Por causa da churrasqueira a gás ali Botijão Enfim, pessoal Incêndio controlado E é isso aí, ó Já tá amanhecendo, ó Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Nosso dia de trabalho hoje aí Que é essa picapone da hora Deixa aquele like Até o próximo episódio Valeu Falou Falou Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.